O Santa das Causas Impossíveis Viemos recorrer a vossa luz Que acalma os corações e alimenta Nossa fé e a paz no meu Jesus Perfumai nossos caminhos O Santa das Causas Trai-nos força e proteção O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos O Santa das Causas Perfumai nossos caminhos O Santa das Causas Trai-nos força e proteção O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos Fizestes de vossos sofrimentos Uma ponte para chegar O Santa das Causas O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos O Santa das Causas O Santa das Causas Perfumai nossos caminhos O Santa das Causas Trai-nos força e proteção O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos Nosso exemplo de amor Nos dá alento Nos conforta Nos ensina a caminhar Santa Rita faz de nós Os vossos filhos Nos envolve Nos acolhe Em vosso altar Perfumai nossos caminhos Nosso caminhar O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos O Santa das Causas Perfumai nossos caminhos O Santa das Causas Trai-nos força e proteção O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos Estendei-nos vossas mãos O Santa das Causas Perfumai nossos caminhos O Santa das Causas Trai-nos força e proteção O Santa das Causas O Santa das Causas Atendei nossos pedidos O Santa das Causas Estendei-nos vossas mãos O Santa das Causas Nosso exemplo de amor Nos dá alento Nos conforta Nos ensina a caminhar Santa Rita O Santa das Causas 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 A CIDADE NO BRASIL